Estão abertas inscrições para doutorado e pós-doutorado para estrangeiros. A seleção de jovens pesquisadores de países em desenvolvimento vai até o dia 5 de julho. São 60 vagas disponíveis para áreas como Biologia, Química, Matemática, Astronomia e muito mais. Acesse www.cnpq.br e saiba mais sobre a chamada número 3 CNPq TWS 2013. Acesse www.cnpq.br